Agora o nosso assunto é saúde da mulher, né? E o assunto precisa sempre ser falado. E quem tá aqui hoje vai conversar com a gente, o doutor Maurílio Palhares, já tem um monte de perguntas chegando pra ele. Tudo bem, Maurílio? Tudo bem. Seja bem-vindo mais uma vez, né? Obrigado, bom dia. Todo mundo começou a pedir. Leva o doutor Maurílio de novo, leva o doutor Maurílio de novo. Estamos aí, sempre que precisamos. Então, eu vou fazer as perguntas das minhas amigas aí de casa do que o assunto específico, tá? Então, eu vou começar com a primeira pergunta da Claudiné. Claudiné é minha amiga lá, já mandou uma pergunta, ela tá grávida. E ela tá de 12 semanas e meia, 13 semanas e meia, uns dois dias. E ela quer saber se ela pode pintar o cabelo. Eu acho até que ela tava grávida, não sabia. Ela ganhou a transformação do mais belo e acabou pintando o cabelo depois. Sabendo que tava grávida. Que riscos correm esse? E ela fala assim, Rô, meu cabelo tá muito feio, eu preciso pintar. Assim, né? Essa questão de produto de cosmética, pintar cabelo, funciona mais ou menos como medicação, né? Se você tiver uma absorção desse produto pelo couro cabeludo, tá na corrente do sistema como se fosse uma medicação. O problema da gravidez é que não existe estudo sobre as substâncias, né? Então, se você perguntar, tem como dar certeza absoluta de que não faz mal? Não. Certeza não tem. Mas também, a maioria dos produtos que são de uso comum, não tem nada provando que faça mal. Então, o que a gente recomenda? Fugir dos primeiros três meses, então, ali, a partir de 14 semanas, o risco passa a ser um pouco menor, né? E evitar as coisas com química mais forte, por exemplo, aqueles produtos com formol, enfim, alisamentos, né? E, se for optar por uma tinta, usar as mais modernas que não tenha chumbo, né? O chumbo em excesso também pode causar uma intoxicação, uma formação. Em geral, os tonalizantes de cabelo são bem tolerados, porque não tem tanta absorção. Mas, então, só daqui, ela tem que aguentar mais aí, né? Umas duas semanas ainda, Claudineia. É leonício do conjunto por psicólogo, assim, que ela menstrua quase o mês inteiro, assim. É exagerado. Mesmo tomando o remédio. É melhor ela tomar um contínuo, então, Maurílio? O contínuo, em relação ao comum, na verdade, só muda o que você está usando por mais tempo, né? Primeiro, ela tem que ver se isso não é nada orgânico. Pode ser um mioma, pode ser um pólipo. Às vezes dá sinal, né? O corpo dá sinal, né? Se não for nada orgânico, quer dizer, só uma desregulação dos hormônios, aí a gente tem que arrumar um método que seja adaptável para a vida dela. A gente pode trocar o anticoncepcional, não são todos iguais, depende da composição. Alguns são mais ou menos efetivos para controlar o sangramento. Tem métodos que podem ser uso contínuo para ela ficar sem menstruar. Tem o DIU de hormônio, que tem mais chance de deixar sem menstruar. E para quem não pode ou não quer usar o hormônio, tem medicações só para reduzir o período de sangramento durante a própria menstruação. Mesmo ela tem que passar uma boa consulta. Primeiro, uma boa consulta antes, tá vendo, minha amiga? Aí tem uma outra pergunta também, não se identificou, mas obrigada por estar mandando. Ela disse assim, que ela tomou anticoncepcional durante 10 anos e agora ela parou. Se o corpo sente falta disso, se isso vai acarretar alguma coisa, se ela pode realmente só parar mesmo. Isso aí é um mito comum também, né? O anticoncepcional, ele está em circulação no organismo só no dia que você tomou. Se não fosse assim, ninguém ia engravidar porque esqueceu um ou dois dias, né? Ele não fica acumulado no organismo. Por isso que você tem que tomar todo dia, porque cada dia precisa de uma dose nova. O anticoncepcional, no momento que ela parou, já volta à tendência natural dela. Se a tendência natural dela é ter um ciclo regulado, vai continuar regulado. O problema é, às vezes, por exemplo, pessoa que toma por muito tempo e aí resolve engravidar. A gente sabe que, por exemplo, depois dos 35 anos, começa a reduzir bastante a chance de engravidar. Então, a pessoa, às vezes, com 37, ela para, estou com dificuldade de engravidar. Não é falta de anticoncepcional, é que ela parou no momento que, para ela, já está mais desfavorável. Olha só, a Ana Moura também, a Ana. Ela falou assim, doutor, eu pego as minhas cartelinhas do anticoncepcional no SUS. Então, cada vez que ela vai no SUS, ela pega de três cartelinhas, né? Então, ela toma esses três, daí ela toma seguido as três, para, menstrua, volta a tomar as três. Se isso acarreta algum problema, se ela pode continuar fazendo isso. Ah, sim. O anticoncepcional, quando surgiu lá na década de 50, ele era feito não só para evitar a gravidez, ele era também para cortar a menstruação. Era dupla função. Ele sempre foi contínuo. Só que, antigamente, as pessoas não aceitavam, né? Tinha aquele mito, ah, a menstruação serve para tirar a sujeira do organismo, é sangue sujo. Tem que menstruar. É, não existe, na verdade. Na verdade, o normal é não menstruar, né? Se for pensar, qual seria o normal? 15 anos ali, menstrua, casa, engravida, amamenta, aí lá dali a três anos ia menstruar de novo, esse é o normal, né? Não igual hoje, que a gente fica todo mês ali. Todo mês. Então, não tem problema nenhum emendar, ficar sem menstruar. Só que algumas pessoas, quando emendam muito a cartela, começa a ter escape. Então, por exemplo, se a pessoa tem escape na terceira ou na quarta, ela pode fazer uma pausa nessa terceira cartela, nessa quarta. Quem consegue emendar sem problema, tranquilo, pode emendar. Ou, às vezes, a pessoa com um tipo de anticoncepcional tem escape, e, às vezes, se ela quer tentar ficar sem, a gente troca. Tem outros que são mais efetivos para se controlar o sangramento e a gente consegue deixar sem menstruar. Então, tem... É até bom que reduz sintoma, quem tem endometriose, quem tem adenomiose, muita cólica, né? Esse uso contínuo. Às vezes, a gente lança a mão disso como uma terapia mesmo. Uma terapia. É Fabiana, né? Ela tem dois filhos, tem um monte de perguntas. Ela tem dois filhos, assim, que a menstruação dela nunca foi muito regular, é isso, né? Muito normal. E ela tem varizes. Eu nunca tinha ouvido falar isso. As varizes no útero, ela pode conseguir engravidar do terceiro filho? Nunca tinha ouvido falar de varizes no útero? Tem, tem sim. É uma questão... Do mesmo jeito que tem varizes na perna, pode ter varizes uterina, né? Isso não é uma coisa muito bem estabelecida, né? Tem estudos que dizem que isso pode ser causa de infertilidade. A maioria, provavelmente, não. O que pode acontecer é ter dor pélvica por causa dessas varizes. Do mesmo jeito que a pessoa que tem varizes na perna dá uma sensibilidade, um aumento de dor local, a pessoa também pode ter dor pélvica para o útero, né? O anticoncepcional, ele bloqueia, ele estabiliza a concentração de hormônio, então ele pode até melhorar essa dor pélvica, né? Piorar, não. Piorar, não. Nunca tinha ouvido falar, o hormônio de varizes no útero. É um diagnóstico difícil e é de exclusão, né? Primeiro, a gente tem que ver vários outros tipos de problemas que são possíveis causas para depois achar que talvez seja varizes no útero. Normalmente, isso é visto durante uma cirurgia. Olha, ela tem mais perguntas também. É Ana? Gleice, de Barbosa Ferraz, olha o pessoal assistindo, ela diz que... É um nome complicado que ela tem. Micropoli... Ah, não. Ovário micropolicístico. Isso. E se ela, o que ela tem que fazer? É isso, né, Isa? Isso é muito comum, né? Já fiz tratamento contibucional e não... Isso. A gente chama de síndrome de ovário micropolicístico ou policístico. O nome já diz, o ovário da pessoa tem vários cistos pequenos. Diz que tem cistos de 7 centímetros. Isso. Isso, na verdade, é a maneira como o ovário dela funciona. Isso quer dizer que ela não está ovulando certo todo mês. Isso também, ela tem problema de ter filho, né? Infertilidade, não tem. Então, assim, a pessoa que não está ovulando direito, quem ovula, forma um cisto grande, tem o óvulo, esse cisto rompe, e aí ovulação para ver se engravido ou não, né? A pessoa que não ovula, ela fica com vários cistos pequenos, porque nenhum deles amadureceu o suficiente. Esses cistos, eles podem produzir excesso de homônio masculino. Então, algumas pessoas com esse problema, a mulher fica, pode ter excesso de pelo, excesso de espinha, né? Ele pode produzir uma tendência a ter diabetes. E isso é um ponto importante, porque muita gente chama de SOP, abreviado, né? Muita gente fala, ah, eu tenho SOP, tenho ovário policístico, e nunca viu se tem ou não a tendência a ter diabetes. Isso piora com o peso, muda a parte endócrina, hormonal, né? Então, normalmente, a pessoa que tem ovário policístico, se ela emagrecer, aí 5% ou 10% do peso, geralmente, para quem está acima, perde aí 5% do peso, ainda vai estar um pouco acima. Mas, às vezes, já regula o ovário. Então, a primeira linha de tratamento é emagrecer, para quem precisa, para quem está um pouco acima. O anticoncepcional, ele vai manter essa produção hormonal estável e vai controlar a maioria dos sintomas do ovário policístico. Agora, quando essa mulher quiser engravidar, se o ovário policístico de lá estiver descompensado, aí pode ser que ela comece a atrasar muito a menstruação, porque ela não está ovulando. E aí existe um tratamento que a gente faz no consultório, medicação, para ajudar a ovular, para estimular a gravidez. Então, você vai responder uma rapidinha para mim, a gente não tem muito tempo. É Jéssica do Sarandia, ela disse assim, doutor, eu tomo o anticoncepcional, eu esqueci de tomar dois dias, daí passou, tomei os dois de uma vez, tem perigo de engravidar. Faz o teste de gravidez. Vou nem esperar a pergunta, faz o teste. Faz o teste de gravidez. Tem que cuidar, então. Faz o teste de gravidez. O teste, ele já é para dar positivo, antes até do que seria o período menstrual. Então, a pessoa que tem a menstruação regulada, ah, será que eu estou grávida? No dia que era para menstruar, não veio, pode fazer. Fazer o teste que já tem grande chance de pegar o positivo. Deu negativo? Fica tranquila. Esperou mais uma semana, ainda não desceu, aí tem que repetir o teste. O teste normalmente não falha, né? No Maurílio tem muita pergunta, muita gente não tem mais tempo, mas eu prometo, minhas amigas aí de casa, que o Maurílio vai voltar. Combinado, Maurílio? Combinado. É sempre um prazer te receber aqui, tá? Igualmente, obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente vai voltar com música, então, não sai daí.